Comunicação e Linguagem Ela é essencial em nossa vida, pois é através dela que nós fazemos o que? Nós interagimos, por exemplo, aqui, olha só, está havendo a comunicação Nós nos comunicamos de diferentes formas, certo? Nós nos comunicamos para expressar sentimentos, para interagir, para aprender Então, a comunicação é muito importante em nossa vida, certo? Bom, mas gente, para que a comunicação, ela seja eficiente, para que ocorra a comunicação Nós precisamos que o que? Que a mensagem ali seja identificada por todos Por exemplo, eu estou falando, certo? Estou passando alguma mensagem para vocês E para que a comunicação, então, seja eficiente Vocês aí precisam entender isso que eu estou falando, ok? Então, vejam só, cada um na comunicação tem a sua função E o que estou falando com vocês, dando essa aula Vejam só, eu sou a emissora Então, a emissora é quem? É aquele que está passando a mensagem, beleza? E vejam só, que eu vejo aqui, tem uma boquinha E o que é que está passando a mensagem? E o que é que essa boquinha está falando? Ela está passando a mensagem, certo? Bom, e ela está passando para quem essa mensagem? Para ela mesma? Não, certo? Ela está passando para um receptor No caso aqui, vocês Então, vocês estão ouvindo Vocês estão recebendo essa mensagem do receptor Então, na comunicação, gente, existe isso aqui Aquela pessoa que vai emitir o quê? A mensagem e vai ter o receptor Que é quem vai receber essa mensagem, tá? Então, como eu falei Para que essa comunicação tenha sucesso É preciso que a mensagem seja entendida, ok? Então, a mensagem, ela o quê? Ela está cheia de sinais, ela está cheia de códigos ali, tá? Que é o quê? A linguagem Então, nós precisamos, então É ter essa mesma linguagem Eu preciso que se entenda essa linguagem Por exemplo Se aqui, ó Um emissor, no caso eu Começar a falar russo aqui Né? Vou começar a falar russo Vocês, receptores Vocês vão entender o que eu vou estar falando? Será? Pode ser que sim, né? Se vocês entenderem de russo Vocês vão entender Mas se vocês não entenderem de russo Vocês não vão entender bolhuras nenhuma Certo, pessoal? Então Por isso que é preciso que se entenda aqui, tá? Outro exemplo Quando a página 265 fala sobre esse exemplo aqui Que é o quê, gente? Imaginem nós aqui Em nossa aula, conversando Daqui a pouco chega O... O Dennis E grita Verde! Gente, nós vamos parar E vamos ficar te olhando pra ele assim Você tá louco? Né? Que isso, rapaz? O que que tá acontecendo? Por quê, gente? Ele Que é o emissor Ele vai estar passando uma mensagem Falando verde E nós, em setores Não entendemos nada Porque a gente sabe o que é verde, certo? Sabemos Verde é uma cor Mas a pessoa chega assim do nada E grita verde O que que isso significa? Nós não entendemos essa mensagem Então, vamos ficar boiando na batatinha Você ouviu essa expressão? Bom, galera Mas Se, por acaso No dia anterior Nós assistimos um filme E nesse filme Nós vimos que as pessoas se comunicavam Falando verde Verde! E aí é outra Verde! Ah! Agora passa a ser Ter sentido isso que o Denis falou Então, se a gente tá aqui conversando E o Denis chega E grita verde Nós sabemos Que ele está se referindo Ao filme de ontem Então, nós também vamos gritar verde Entenderam, gente? Porque vai ter sentido Então Pra que haja comunicação É preciso que todos, então Entendam ali Essa mensagem, tá? Bom, gente Mas existe Como eu falei Sobre a linguagem Existe A linguagem Verbal Tá? Que é uma forma De se comunicar Por exemplo Eu estou aqui Me comunicando com vocês Através da fala Tá? Que é essa linguagem Verbal Através da fala Ou através Seja só Da escrita Tá? Então Linguagem verbal Através da fala Ou da escrita Beleza? Então Isso é uma forma De se comunicar Mas Não é só É dessa forma Que dá pra se comunicar Veja só O que é isso daqui? É um desenho Certo? Se vocês verem Um sinal de trânsito Lá Vocês vão entender O que é aquele desenho Ali É uma outra linguagem Vocês vão entender Por exemplo Quando verem a placa De escola Vocês vão saber Que tem escola ali Certo? Sem estar escrito Vão saber Através do desenho Isso também É uma linguagem Tá? É uma linguagem Não verbal Ok? E vocês sabem Porque já foi definido Que é desse jeito Certo? Que quando tem aquela placa É quer dizer Que tem a escola Existem outras linguagens Também É Por meios de sinais Então vocês sabem Que existe A libra Certo? Libras Vocês É Tem a dança A dança Gente Também É uma linguagem Uma forma de Se expressar Tá? Então Há Há diferentes formas De se expressar Bom gente Nós sabemos disso E como será Será que sempre Ao longo de toda a história Da humanidade A forma de comunicação Foi a mesma? Será que a linguagem usada Foi a mesma? Então vejam gente Lá no Na abertura do nosso capítulo Nós temos o que? O desenho do que gente? Olha lá Volte lá Ali na página 263 O que nós temos lá Pessoal Nós temos um desenho Que é do tempo Lá Do homem Da caverna Lá Um desenho Pré-histórico Certo? Então gente Essa era A linguagem Usada por eles Eles desenhavam Nas cavernas Tá? Surgiu A linguagem Falada Certo? O uso Da fala Então também Passou a ser utilizada Então as pessoas Contavam histórias Elas mantinham Essa tradição oral Nós já sabemos Algumas histórias Que não Não saíram dos livros Mas foram passando De família De pessoa Para pessoa E hoje em dia A gente não sabe Quem que começou Certo? Então Essa também É uma forma De linguagem E depois disso Gente O que que aconteceu? Surgiu a Escrita Pessoal É A escrita Vocês sabem Que ela nem Sempre existiu Ela surgiu Há cerca de Seis a sete mil Anos Faz tempo Pois é Mas antes disso Não existia a escrita Não Então o corpo Tinha que Se virar Bom gente A escrita surgiu Mas Será que 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 Essa linguagem Escrita Será que Ela era Dessa forma Os papéis Também Então vejam lá Lá na página 267 Nós temos Ali É Que fala Exatamente Sobre isso Nós temos Aquela imagem E ele vai falar Sobre o que? Que os primeiros papéis Eles eram Feitos do que? De fibras De papiro Vocês sabem O que é papiro? Papiro é uma planta Por isso Papiro Papel Papiro Papel Claro Que Com o tempo Esse Esse papel Foi sendo Melionado Porque Gente Foi sendo Melionado Bastante Pelos Chineses Tá Bom Teve o papel Então Surgiu a linguagem Escrita E depois O que surgiu? Lá na página 268 Nós temos Outra Outro Outro Alimento Aqui Gente Quem conhece Essa primeira imagem Vocês já viram? Vocês sabem Do que se trata? É um telégrafo O que será que é um telégrafo? Gente O telégrafo Ele é considerado O avô Do telefone Então Vejam só Como que era Como que acontecia Então Tem esse papel ali Certo Aquela Bumbina Então A mensagem Era Era Sendo enviada Era sendo escrita Por meio De código Então Tem um Como se fosse Um lapisinho Ali na ponta Que ia registrando Esse código Para depois Ser traduzido Em palá E depois Gente Então Desse telégrafo Surgiram Os telefones Gente Deem uma olhada Como eram Os primeiros Telefones Olhem só Que tijolão Viram aquela música Do Tijolão Aqui está definido O conceito De tijolão Gente Olha o tamanho Do telefone Ele pesava Nada mais Nada menos Que Mil É mil Um quilograma Isso quer dizer o que? O que será que pesa Um quilograma Um quilo Gente Um pacote de leijão Pesa um quilo Então imagina vocês pegarem Ficarem com o negócio Daquele peso Ficarem conversando Se vocês quiserem Ficar a cara garela No telefone Também não dava Por quê? Porque a bateria Durava apenas Vinte minutos Tá? Então Além de pesar Durava pouco Então vejam só Gente Como as coisas Evolveram Hoje em dia A gente pode ficar Falando No celular Certo? Um tempão Muitos também Nem tem telefone Em casa Porque telefone Também está sendo Algo mais Mas Não digo Entrepasseado Mas logo vai ser Certo? Celular não pode faltar Mas telefone pode Né gente? Não é assim que está funcionando Quem de vocês aí Tem um telefone fixo Em casa? Aposto que não são todos E gente Surgiu também O rádio O rádio também Foi uma importante Fonte de Comunicação Lembra que nós Vimos lá Na história Na época de Vargas Que o rádio Começou a ser Popular As pessoas Começaram a ter Rádio em casa Então elas Se juntavam Ficavam ali Ao redor Do aparelho Ouvindo as Notícias Hoje em dia Quem tem rádio em casa Aposto que também Não são todos Que tem o rádio Em casa Né gente? Isso também já é algo Que está ficando Ultrapassado Mas tem outro Outro meio Outra fonte De comunicação Aqui Outro meio Que Vocês têm em casa Que é o que? Que são os que são mais modernos Os atuais Gente Que é o que? Celular Tablet Computador Então vejam só Lembra como que lá Iniciou na época da caverna? Eram o que? Aqueles desenhos Depois foi evoluindo Eram evoluindo E evoluindo E hoje nós temos o que? Essa tecnologia A nosso favor O celular O computador Internet A gente não pode botar Digo nenhum Né? Então vejam só Viram só Todos esses Toda essa evolução Que ocorreu Na comunicação Da Das pessoas Gente Já pararam? Está me saindo tudo isso? Bom Agora que nós já vimos Tudo isso Certo? Tudo o que eu falei Aqui pessoal Está lá da página Página 264 A página 269 Tá? Então Leiam esses textinhos Que é bem importante Façam ali A questão da página 269 Que eu vou deixar Então mais algumas questões Para vocês fazerem Ok? E claro Gente Façam esse desenho Aqui Certo Ali no caderno De vocês Porque Isso daqui Também vai ser Bem importante Para vocês Relembrar Ok? E claro Também não esqueçam do título Beleza galera? Então é isso Beijão E até a próxima E até a próxima Tchau